Oi, 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 gente! Aqui é a Miyaka Freitas e hoje eu vou mostrar pra vocês os brindezinhos novos do Bobrisplay. E dessa vez é Miraculous Ladybug, dos Miraculous Tib. Então, gente, foram quatro surpresinhas, né? O Cat Noir, a Ladybug, o Black e a Tiki. Foram quatro surpresinhas, aqui tá saindo pelo valor de R$19,90, cada uma sem lanche e com lanche é R$37,90. Também eles fizeram a maletinha e máscaras pras crianças do Cat Noir da Ladybug. E aqui eu tô mostrando pra vocês o primeiro brindezinho, que é a Ladybug. Gente, eles estão muito fofinhos, a pintura muito bem feita. Tá a coisa mais linda? Nem parece brinde de fast food. Gente, tá maravilhoso! Olha só esse brilho que fica dando com o reflexo da luz. A coisa mais linda, o único problema é que eles não ficam em pé, né? Como eles têm esse cabeção bem pesado, eles não ficam em pé. O segundo que eu tiro do pacotinho é o Cat Noir. E, gente, ele tá a coisa mais fofa, sentadinho. Olha que coisa mais linda, os detalhes do cabelo, as pontinhas. Tá muito bonitinho esse cabelinho pra cima, as orelhinhas. Ai, que vontade de apertar! Tá muito lindo, gente. A pintura perfeita, perfeitamente mesmo. O próximo que eu tiro do pacotinho é o Pleg. O Pleg também tá sentadinho, né? Com as duas patinhas na frente. Ele podia tá com queijo, né? Ia ficar muito mais bonitinho também. Mas quem sabe eu não faço uma miniaturinha de queijo aí pra deixar ele exposto com uma miniatura de queijo. Mas dá a coisa mais linda, mais detalhada, os olhinhos bem pintados. E, por último, não menos importante, eu tiro a Tiki. A Tiki, ela tá com um olhinho piscando, né? A coisa mais charmosa da vida. Também tá sentadinha, mas com a patinha assim, pertinho da boca. É a única que fica mais ou menos sentada, né? Mas depois ela cai. E aqui, uns mais detalhes deles, quatro. A coisa mais linda, gente. E é isso. Beijinho, saem na ará e tchau, tchau! Tchau, tchau!